Estou esperando o barulho dos teus passos Em direção a porta É só bater que eu vou abrir pra você Entrar Farofeiros e farofeiras, tudo bem com vocês? É isso aí que vocês piram no comecinho do vídeo Nós estamos dentro de uma igreja Fazendo uma visita na igreja da prima da Raquel É isso aí Qual o nome da igreja? Monticião e Suzano Monticião e Suzano Hoje é o dia de culto e viremos visitar aqui Não, hoje é dia do congresso dos jovens E a gente vai visitar, nós estamos aqui fazendo uma visita pra ela É, não foi convidado, estamos aqui fazendo uma visita Deixa seu comentário aqui se é evangélico ou não é evangélico Comenta a religião de vocês A gente ganha a religião do nosso público, beleza? É nóis Deixa seu like aí galera Vamos que vamos Ó, vai ter um sorteio no culto Acho que é no culto ou após o culto Eu peguei o número 70 Porque se eu não ganhar o 70 Vai 70, 70 Vai tentando até uma hora ganhar Entendeu? 70 Ganhei Se eu não ganhar o 70 de novo, né amor? É, isso aí Que vai ter um sorteio no culto ou não é evangélico? Não se consumir Minha voz que sai até um dia me acai O meu coração queimou anel Com risco de morrer Pois o que importa é obedecer Senhor, eu vou dividir A minha adoração Resusindo o anel O meu coração Vivo só pra ti Eu vou dividir A minha adoração Resusindo o anel E a minha adoração 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 Estou esperando O barulho dos teus passos Em ti eu sou a porta É só bater que eu Vou abrir pra você Entra Estou só de esperança Estou só de esperança Ei! 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 A minha adoração E a minha adoração E a minha adoração Te amo, te amo, te amo Como eu te amo Eu quero não te amo Passam agora, irmãos, dez dias É interessante que Jesus não dá data Jesus não dá um dia e nem hora Jesus disse apenas assim, ó Fica aí Aleluia Olha a família, eles dão um pinto já E no final Eles dão um pãozinho E isso aí, ó E tudo bom, aberto E nós gostamos Quem sabe nós gostamos mais uma vez, né? É nóis E a igreja de Deus, comenta amém